André, bom dia, Mestre dos Magos da Bolsa, bom dia, Andrezão. O IBR passou o maior risco, agora vai, Mestre. Volto a reforçar, mais uma premissa que eu não vejo como necessariamente correta. A gente tem que cuidar quando a gente faz perguntas, supondo alguma coisa anterior. Você falar que passou o maior risco, eu não sei se passou o maior risco. Eu acho que estar saindo de uma recuperação judicial é positivo, dependendo do que for acertado ali como organização entre credores e a empresa. Não sei como é que vai ser daqui para frente, porque se a empresa continuar gerando caixa operacional negativo, aquilo ali vai demandar mais injeção de capital, que dilui os assuntos atuais. Acho que a ideia de assumir que o pior passou é complicada. Volto a reforçar, por que eu não tenho interesse na Oi nesse momento? Porque é muito nublado. A ideia de que a gente consegue ter uma visão clara do que se passa na empresa, acho que é uma ideia equivocada. Então, assim, eu cuidaria já com a premissa. Passou o maior risco, eu não sei se passou o maior risco. Agora vai... Os ativos do portfólio que têm clareza, eu não costumo dizer se o preço vai subir ou vai cair. Que dirá qual o IBR? Então, assim, focaria na tese. A tese ali é uma tese bem nublada, com muita incerteza, da qual eu não tenho interesse. Eu não venho falando isso de agora, eu venho falando isso há bastante tempo. Tem uma live de uma hora com o GL Flix, que é estudioso aprofundado, no caso da Oi ali, onde a gente conversa sobre isso e eu coloco para ele as dúvidas que eu tenho e os questionamentos que eu tinha com relação à tese. E eu acho que ainda está extremamente nublado. A gente está entrando em 5G, começando a entrar mais forte no Brasil, com investimento previsto forte. A gente tem outras questões envolvidas, como, por exemplo, a Vital ali com o BTG. Acho que as pessoas estão se antecipando ao processo, que ainda tem bastante coisa para acontecer. Eu não vejo clareza nenhuma naquela tese. Para mim, continua muito nublado, eu tenho zero de interesse. Se o preço vai subir ou não vai subir, volta a reforçar. Depende de força de venda e oferta no curto prazo. Eu não vejo capacidade de previsibilidade da tese de investimento ali a ponto de colocar meu capital lá dentro. Obrigado, tá?